Não sei se todos já participaram antes deste tipo de evento. Normalmente nós temos dois formatos, um formato em que a própria equipe da escola debate questões com vocês, e aí está mais centrado no tom temático em questões ligadas ao currículo. E, como são temas mais gerais, nós temos convidados, pelo caso de hoje. A ideia, obviamente, do encontro temático não é trazer uma resposta pronta ou definitiva ou absoluta sobre o tema que está sendo abordado, mas principalmente gerar um espaço de aprofundamento, ampliação de referências sobre as questões que estão no debate e possibilitar que vocês possam, a partir dessas outras referências, e também pensar sobre as suas próprias escolhas, sobre as suas próprias orientações a respeito do assunto. O tema de hoje não é um tema novo, não é novo no ambiente escolar, não é novo na sociedade, não é novo neste encontro que nós tivemos, não tenho certeza, neste ano passado, no retrasado, fizemos um encontro temático sobre esse tema, mas ele é um tema que ganhou uma dimensão cada vez maior e é um tema que se tornou mais próximo, ele se tornou talvez mais um pouco pela proximidade e pela forma como ele está circulando. Ele tem sido objeto de reportagens na mídia, que tem gerado debates, portanto, nós achamos que é importante trazer esse assunto, porque nós percebemos que tem uma preocupação da nossa comunidade em relação a essas questões. nós temos um trabalho regular com os alunos, no dia a dia, na nossa rotina, seja em disciplinas específicas das áreas de ciência, seja em projetos de trabalho pessoal, então existe um trabalho regular. esta palestra, esta palestra, na verdade, nós precisamos fazer uma palestra especificamente para os pais, e temos uma palestra que eu disse também para o doutor Antônio, para os alunos no começo do ano que vem. Vamos fazer uma reflexão? O que seu pai queria que você fosse? Biólogo. Ele queria que você fosse biólogo? Não, mas o que ele queria que você, na vida? Bem sucedido. Bem sucedido. Mas ele queria que você fosse feliz? Olha a resposta dele. Mas eu queria que você fosse um bom homem, um bom cidadão. Feliz, a felicidade vinha como consequência. O que você quer para o seu filho? Que seja feliz. Vê a diferença? Olha, eu acho que eu não podia escolher um casal melhor para fazer isso, mas é exatamente isso. Nós queremos que nossos filhos sejam felizes e que esse não tivesse sofrimento. Nós sofremos por eles. Mas, para ser feliz é uma coisa. Ser bem sucedido nem sempre passa pela felicidade, pelo menos no primeiro momento. Quando o sucesso vem, é que você torna-se feliz pelo seu trabalho. Essa é a grande diferença entre as gerações anteriores e a geração de hoje. Essa geração é a geração do... Eu brinco com o fato de dizer que aqui é a mora. Ou seja, aqui e agora. As coisas hoje são imediatistas. Você está com dor de barriga, o que você faz? Quer um remédio para aliviar a dor. Em vez de pensar qual a causa dessa dor, desse desconforto, e se talvez eu aguentar um pouquinho mais, a dor passa. Não é verdade? Mas, olha, no meu consultório, acabei com a vida agora, uma mãe que liga para mim três vezes por semana. O filho está com o nariz escorrendo. Eu já falei para ela, pelo menos cem vezes, que nariz escorrendo em São Paulo, ela muda de cidade. Mas não, ela quer um remédio. Por que eu estou dizendo isso? Porque o remédio que está dando para resfriado, você sabe o que é? Vamos dizer, deconjega, eu não conheço esse nome, né? Decongex, multigripe, resfenol, actifedrin, esse mesmo vocês conhecem, né? Você sabe o que ela tem? Não. Certo? Quem sabe o que ela tem? Levanta a mão. Nenhum. Eu vou te contar. São três coisas, geralmente são três coisas. Um remédio para dor? Então, é paracetamol, dipirona, ibuprofeno, alguma coisa para dor. Um antialérgico, para tirar o catarro, aquele congestão. E um descongestionante, que é um alfadernérgico. Sabe o que é o alfadernérgico? Ele é primo e irmão da bolinha. Sabe o que é bolinha? Todo mundo sabe. Então, o que é bolinha? Um estimulante. Adrenalina. Então, a partir de cinco, seis, oito meses de idade, você já está dando bolinha para o seu filho. A partir dessa idade, você está dando um antihistamínico para o seu filho, que dá sono. Tudo afeta o cérebro. Por que isso? Porque se é um resfriado, se você não mudar o ambiente para se viver, não vai mudar nada, porque ele geralmente é alérgico. Se for gripe, de um ditado desde o tempo da minha bisavó, que com remédio dura sete dias. E sem remédio dura uma semana. Está certo? Então, o que nós fazemos? Nós já começamos desde a primeira infância, que tem cura para tudo. que, dando algumas gotinhas, sai dor, sofrimento e tem felicidade. Enquanto que, a sua infância, acho que quase todos nós, talvez com algumas exceções, foi uma infância sofrida, trabalhosa, estudada, tinha que estudar, tinha que passar, certo? E não tinha assim, passar automaticamente. Se tirava cinco, eu levava chicotado. Meu pai é chinês, eu sou chinês também, meu pai quebrou cinco cabos de vassouras. Se eu fizesse, sabe, em trouble, ele batia na minha mão com uma régua de bronze. Não foi pouco sangue que saiu do meu corpo. E sabe o que acontece? Eu só posso falar hoje para ele, agradecer. Não tenho raiva dele, muito pelo contrário. Porque ele mostrou o trabalho, o valor do trabalho e de dedicação. Isso está faltando na nossa educação para nossos filhos, certo? E nós, sem querer, certo? Olha, eu não estou querendo para acusar, mas estou querendo que vocês façam uma reflexão, que talvez uma parte disso vocês devem aprender. E nós estamos, homeopaticamente, gota a gota, nós estamos dando educação para os nossos filhos, que tem cura para tudo. Que sofrimento não é bom, é negativo, certo? Que ele, com algumas maneiras, ele vai dar um jeito de safar-se do que precisa para crescer, para tornar-se uma pessoa. Evidentemente, eu estou generalizando, não quero dizer que vocês estão com isso. Mas se vocês fizerem uma reflexão, é o que está acontecendo com o filho do seu vizinho, o seu sobrinho, que é filho da sua irmã, do seu irmão, entende? E o que vai acontecer? Ele vai ter que ralar na hora da frente. Se não ralar hoje, certo? Se ele não aprender que sofrimento faz parte do seu crescimento, seu engrandecimento, ele não vai saber lidar. E o que ele vai fazer? Toma uma pílula que tira a dor, certo? Tomar um remédio que vai levantar o pipi dele, certo? Ou ela vai tomar um remédio, vai ficar, estou deprimido, tomar um remédio. A depressão hoje, provavelmente, é a doença mais comum da nossa sociedade. Mas será que é mesmo? Quando você tinha 13, 14 anos, você ficou em algum momento triste? Melancólico? Quem não ficou? Quem não passou uma fase desses 13, 14, 15, 16 anos, um período de melancolia? O senhor passou? Você passou? Sabe o que se chama hoje isso? Depressão. E o que você faz para a depressão? Tomar remédio. Todos nós sobrevivemos a essa melancolia, não? Certo? Eu não tinha remédio para tomar. Vocês não tiveram. E nós passamos. Mas o que vai? Vai para o pediatra e fala assim, é a melancolia. Vai para o psiquiatra, dá o remédio. Dificuldade para estudar. Tem algum problema? Todos nós passamos, não é? Alguns eram bons de história, mas péssima temática, já a maioria de nós, não é? Certo? Outros eram bons de literatura, certo? Não precisava nem nada de geografia. Pô, nós sobrevivemos. Hoje a escola quer que todo mundo passe, seja igual. Ah, se tem a dificuldade, toma o quê? Ritalina. O uso de ritalina decaplicou, aumentou dez vezes nos últimos seis anos no Brasil. Será que todo mundo tem déficit de atenção? Todo mundo, as crianças são hiperativos. Entende? Então, começa aí. Certo? A nossa conversa, dizendo isso. O que nós falaremos? As drogas fazem mal? Por que os jovens experimentam e usam drogas? O que leva à dependência? Quais são as substâncias que nós temos à disposição? E não são poucos. Quais são os instrumentos disponíveis para nós evitarmos, prevenirmos, afastarmos as drogas dessa nossa geração? Que será o futuro do Brasil e futuro da humanidade. Certo? Então, primeiro, a verdade é isso. A verdade sobre as drogas é o nome de um programa que eu tinha na Jovem Pan, né? Tá certo? Na realidade, a maioria das drogas não fazem mal. São agradáveis e às vezes fazem bem. Certo? Então, é isso, assim, a primeira regra que vocês têm que aprender. Os pais, se eu falar que maconha mata, que cocaína vai acabar com a saúde dele, que ele vai sofrer pra caramba se ele usar um simulante. E ele vai olhar pra você. Como essa geração é de aqui e agora, ele viu alguém experimentar maconha. Ele talvez até tenha experimentado maconha uma, duas vezes. Epa! Meu pai disse que eu vou morrer por causa disso. E vai tomar com medo, né? Depois, vai, não aconteceu nada. Bom, eu não vou usar mais porque, não, pelo amor de Deus, se acontecer alguma coisa, meu pai descobre. E não usa. Passa duas semanas, ele passa perto de uma maconha. Nossa, que isso? Opa! Aquela coisa lá, eu preciso experimentar de novo. Não porque ele quer. Porque aquela primeira experimentação plantou uma semente que obriga, quase obriga ele a experimentar de novo. Se eu fizer a segunda vez, nossa. Pô, melhor que a primeira vez. Não morri. Estou vivo. Então, aí o pai perdeu a credibilidade. Os pais, os professores, todos perderam a credibilidade. Você entendeu? Então, quando vocês falam de droga para os seus filhos, vocês não podem levar ao extremo dizendo aquela coisa. Porque aqui no Brasil, só tem valor se sai sangue, né? Notícia que não mata alguém. Ah, eu sei, o retórdio fala assim. Doutor, esse remédio, essa coisa faz mal? Intoxicação. Faz mal? Faz. Mas mata? Pode matar. E quem morreu? Você tem alguém em casa? Ele não tem. Ah, então não tem história. Não é verdade? É. Não, você assiste as novelas. Então, a sua credibilidade tem que passar. E é isso que nós vamos falar para vocês. Sobre o que a droga pode acabar acarretando. Não é hoje, nem amanhã. Mas lá na frente. O que a droga vai provocar de malefícios para os jovens. O abuso e uso excessivo é que pode levar à droga de adicção. Nós vamos ver por quê. Qualquer substância com a ação neurológica do cérebro traz consequências imprevisíveis para o cérebro imaturo do jovem. É essa história, essa ponta que você tem que falar. O cérebro dele não está preparado para receber doses excessivas de nicotina. O cérebro dele, principalmente a região pré-frontal, não está preparado para as doses, para os efeitos tóxicos do álcool. Com 21 anos é uma coisa. Com 14, 12 anos é outra coisa. Está certo? E finalmente, todos os órgãos, sistemas de jovens são mais suscetíveis aos danos de doses elevadas. Principalmente álcool e maconha. Se perguntarem para mim, qual a droga mais nefasta para a juventude, mais perigosa para a juventude, o que você acha que é? Álcool. E, ô senhora, álcool? Não, é maconha. É maconha. Álcool é ruim, sim. Mas, às vezes, o número um é maconha. E vamos ver por quê. Vamos ver por quê. O crack mata. Cocaína é uma porcaria, ele faz com que a mais perigosa, mais nefasta é a maconha. Eu vou explicar para vocês depois por quê. Está bom? Muito bem. Então, muitas drogas são medicamentos ou foram medicamentos. Certo? Então, você vê. Ou serão medicamentos, né? Ou serão medicamentos. Então, cocaína, no século XIX, era o elixir. Era anestésico de dente. Não é verdade? Maconha era usado e ainda é usado. Agora descobriram o canabidiol, que realmente é uma propriedade terapêutica. Mas não o THC, não o tetraidicaminol, que também é da maconha. Certo? Então, e assim por diante. Certo? Várias. Opioide é um medicamento até hoje. Borfina, mas heroína não. E assim por diante. A primeira experiência agradável, traumatizante, decepcionante. Não sei se algum de vocês experimentaram alguma substância. Certo? Mas quase todos que eu converso, eu tenho muitos adolescentes que vão no consultório. Assim, e aí? O cara que já viciado em alguma coisa. Como foi a primeira experiência? Doutor, a primeira vez que eu pensei, eu pensei que ia vomitar. Aliás, talvez vocês, alguns, a primeira vez que eu experimentaram álcool, não foi agradável. A quem já fumou ou fuma, também lembra, a primeira experiência foi horrível. Tossia tanto que saia, parece que ia um dos olhos, um pular do cérebro. Certo? No entanto, a segunda, terceira, quarta, sétima, pronto. Aí, já está vítima ou viciada. A experiência, a circunstância do ambiente. Os efeitos futuros. E o que, o exemplo que os pais dão. Tá certo? Muito bem. Alguns fatos. 70% das vítimas fatais de trânsito ou consumiram álcool ou usaram cocaína. Desde 2008, o consumo de cocaína e, portanto, crack, superou de maconha. A droga mais comum. Eu tenho um laboratório que faço testes. 60% dos testes positivos são cocaína ou crack. E 30% é maconha. Isso entre a população adulta. E os outros 10% são barbitúricos, estimulantes, extras e assim por diante. O efeito maconha, na coordenação, no psiquismo, é mais grave que do álcool e da refetamina. Nenhum nem fala isso para vocês. Está certo? Mas a experiência que eu tenho é isso aí. E o uso concomitante de álcool e maconha, o que os nossos jovens estão usando hoje, é extremamente grave. O movimento e o comércio de drogas é a primeira atividade ilícita mais rentável no nosso planeta. Ele é comparável ao tráfico clandestino de armas. Mas como o tráfico de drogas precisa de armas, juntando os dois, o tráfico de drogas é a atividade direta ou indiretamente mais rentável no nosso planeta. Então, se você falar, você não vai ser nada, vai ser uma porcaria, vai morrer pobre de drogas, ele olha para o menino que trafica drogas na escola dele e fala assim, o cara que está, todas as meninas bonitas gostam dele, certo? Se veste sempre bem, você fala assim, pô, como você conheceu, sabe, novamente, o menino mais bem sucedido, o bonzão da escola é o cara que trafica drogas. O tráfico, o uso de drogas ilícitas hoje é pior, é maior do que as drogas ilícitas. Isso é dado das Nações Unidas. E o álcool é cada vez mais frequente. Qual a idade que você acha que deve começar a conversar com seus filhos sobre drogas? O que você acha? Qual a idade? Dez. Dez. O que acha? O que a senhora acha? A minha filha tem seis anos e já está a falar comigo sobre drogas. Então, tem uma propaganda nos Estados Unidos que eu achei interessantíssimo, que eu assisti uns cinco anos atrás. Tinha um menino de um ano e meio com chupeta, com dedo na boca e com um teddy bear, alguma coisa. E estava assim. E a mãe nasce assim. É só isso. Vinte segundos isso. E aí saiu a propaganda. It's never too early to talk to your kids about drugs. Nunca é cedo demais para falar com o seu filho sobre drogas. O senhor acertou. Dez anos. É a idade que pelo menos é o mínimo que nós temos, o máximo que nós temos que esperar. Mas você já deve começar a dar exemplo, dar informação. Você vai falar, mas como é que é esses seis anos que eu entendo? Mãe, eu quero um remédio para a dor. Ah, eu estou com febre. Sabe aquela criança que você já pede, né? Com cinco segundos. Ah, eu estou com dor de cabeça. A mãe fala, tá bom, toma uma nova alginina, toma uma coisa. E sabe o que eu diria? Aguenta. Certo? Você vê se tem febre ou não tem febre. Então aguenta um pouquinho. Ah, mas muita dor. Aguenta. Por quê? Porque aí o corpo desenvolve endorfinas que fazem com que ele comece a aprender a tolerar a dor. Ai, que tadinho. Pois você é um pai. Eu sou médico, né? Sou médico. Já cuido dos meus filhos. Eu falo minha filha. Não. Na primeira não. Espera. Vamos ver até que onde vai. Então a gente vai monitorando, etc. Vê que realmente passou duas, três horas. Então dá umas gotinhas. E aí então você faz com o quê? Que primeiro tenta superar esse problema sozinho. E depois você usa uma substância química. Tá? Então, e as drogas hoje são bem mais potentes. O Clinton, Fernando Higge, e todos nós. Não, eu usei maconha, não tinha problema. Eles são de outra geração. Naquele tempo, a maconha era esterco e capim. Tinha, a quantidade de THC era inferior a 1%. Hoje a maconha tem de 4% a 6%. Ou seja, é muito mais potente. Essa informação não é minha. A informação das próprias Nações Unidas que hoje diz que as drogas são mais potentes que antigamente. Agora, essa é muito importante. O cérebro da criança até desenvolve praticamente 90% até os 5 anos de idade. Depois disso, o cérebro não cresce muito mais. Ele cresce muito, muito pouco. O que acontece depois de 5 anos? Ele cresce apenas 10% em termos de tamanho e massa, mas ele aumenta muito em complexidade. Você vê as cores que correspondem à maturação. Tá certo? E é exatamente nessa idade, ou seja, até um pouquinho antes, que o cérebro é mais suscetível a todas ou qualquer medicamento ou substância química. É o que eu falei de remédios para gripe. Certo? Remédios para gripe. Você não pode ficar dando cada 3 dias, depois passa 2 semanas e dá de novo. Porque você está realmente dando substâncias que podem levar à estimulação ou depressão do cérebro. Antihistamínicos e anfetaminas que são vasoconstritores. Mas o mais importante é a fase da adolescência. É a fase da formação. É a fase em que se complexiona, fica mais complexo o cérebro. Lembra que eu falei? Os Estados Unidos, por que nós dizemos que a lei diz que não pode beber antes de 18 anos? Não é nenhuma regra puritana. É uma regra fisiológica. É uma regra de desenvolvimento do corpo. Entendeu? Então, é porque justamente nessa idade, até os 8 anos, o corpo é mais suscetível, o cérebro é mais propenso a tornar-se dependente ou viciado. Certo? Ele não tem barreiras. A célula neuronal não tem barreiras para distinguir o que é do corpo e o que é fora do corpo. Então, se você é um jovem que experimentar álcool, certo? Frequente, com uma certa frequência, antes de 18 anos, ele tem mais dificuldade de largar o vício do que se ele começar a usar essa substância depois dos 18 anos. Porque até depois dessa idade, ele já, fisiologicamente, ele desenvolve uma barreira que impede que a substância química seja enraizado dentro do nosso corpo. Então, essa fase é fundamental para determinar as habilidades que o cérebro desenvolveu por toda a vida. As fibras nervosas que ligam o lado direito ao lado esquerdo, continuam a desenvolver até os 20 anos. Tá certo? Então, qualquer substância que seja tóxica, vai afetar. E a substância mais tóxica, não nefasta, mais tóxica para o cérebro, se chama álcool. Certo? Segundo, os lobos temporais, responsáveis pela emoção e pela linguagem, atingem volume máximo aos 16 anos de idade. Os lobos parietais, que entregam informação sensorial e da visão, tato, audição e paladar, ainda estão em formação na fase adolescente. E o mais importante, os lobos frontais e pré-frontais, que justamente distinguem o homem dos animais inferiores, o único ser vivo que tem lobo pré-frontal é o homem. E o lobo pré-frontal, ele desenvolve para o resto da vida. Está desenvolvendo no senhor ainda. Na senhora também. No avô de 70 anos, também está desenvolvendo. Ele nunca para de desenvolver. Está certo? Crescem em tamanho até os 10 anos e desenvolvem-se sempre. E eles são responsáveis pelo controle do impulso, julgamento e pelo temperamento. Essa última é extremamente importante. Na semana retrasada, saiu um artigo no Canadá, mostrando que os adolescentes que bebem, e quando no fim acabam bebendo compulsivamente, nessa idade, justamente na adolescência, eles perdem a capacidade desse alimento. Quando dizem assim, basta, chega. Este é uma propriedade do lobo pré-frontal. Entendeu? Se a criança jovem, esse adolescente começa a beber, 14, 15, 16 anos, ele perde totalmente essa capacidade de discernimento, de dizer, aquele freio, chega, eu paro, não vou beber mais. Não é, quem tem filho adolescente sabe bem. Isso nas festas, nas baladas aí. Tem algumas que bebem, até cair no chão. Trinta minutos que chegou na festa. Certo? Tudo bem, como se classificam as drogas? Legais, etc. Bom, isso é muito fácil e nós sabemos isso. Agora, esse é o nosso cérebro. Ok? Ele tem justamente esses lobos. São mais importantes. O de movimento, sensação, julgamento, a visão, que é o lobo hospital, o cerebelo responsável pela coordenação. Certo? Esses são os tratos de dor. Certo? E aqui nós temos a região da memória, da recompensa e o núcleo da dor. Tá certo? Não é por nenhuma coincidência, certo? Que justamente é nessa região onde está o núcleo da dor, memória e recompensa estão tão próximos do outro. Então, aquela história, né? A recompensa é importante? Certo? Aí nós porque nós somos bonzinhos, vamos ganhar o reino do céu, né? Tá certo? Esse é o máximo, né? Ou então, se na região hindu, é nirvana. Mas toda religião é isso. Então, nós fazemos alguma coisa para ser recompensado. Então, vou voltar para o senhor. Seu pai queria que o senhor fosse uma bem sucedida. Como? Estudando que o seu prêmio final seria sucesso. É assim mesmo. Então, nós estamos lá. Mas hoje mudou. Na nossa formação, o sucesso era ganhar um diploma, formar uma família e dar estabilidade à família. Hoje, os pais dão o quê? Se você entrar na faculdade, eu dou um carro. Se você passar, eu levo você para a Disney. Não é isso agora? Nós não tínhamos isso. Mas nós somos, o que que é? Novamente, imediatista. Já ganha com 14, 15, 12 anos. Quem não tem o iPhone? Certo? Então, pai, filho, eu tenho pais da classe D que lá trabalham 36 meses para dar um iPhone para o filho de 12 anos. Entendeu? Essa é que é mudando os paradigmas que nós temos que dar para os nossos filhos. Muito bem. Então, os cientistas descobriram esse local da recompensa. Uma pergunta. Você se considera mais inteligente ou inteligente que um rato? Um pouquinho mais, né? O senhor pensa. Eu sou mais modesto. Sou pouco mais. Eu sou maior que ele. Mais inteligente, não sei. Tá certo? Isso é verdade. Então, você sabe, não, sem brincadeira. Você sabe que no apanhamento dos genomas, qual o animal mais próximo do homem? Sabia qual? Você vai falar gorila, chimpanzé, orangotango. Em termos de genoma, de classificação dos genes, é o rato. Em termos de semelhança em genoma, não inteligente em desenvolvimento. O genoma é o rato. Eu fiquei bobo quando eu li isso há dois anos atrás. Bom, de qualquer forma, esse ratinho, jovem, todo pequenininho, nunca tinha... A competição está grande aí, senhor. Esse ratinho tem três semanas de vida. Puro, certo? Virgem de tudo. Então, os cientistas descobriram onde era o local da recompensa, colocaram aquela agulhazinha lá dentro e ele andava nessa jaula. Tá certo? Nessa jaula, sem querer, passando uns minutos, dois minutos, pum, ele apertou essa alavanca. Injetou uma minúscula quantidade de uma droga. Nesse caso, especificamente, era cocaína. Opa! Aí, ele andou mais um pouquinho, depois de mais uns 20 segundos, pum, apertou a tecla de novo, pum, outro. Bom, o rato não é tão burro como vocês pensam, tá certo? Depois de três, quatro segundos, ele começou a apertar cada vez mais. Em cinco minutos, ele estava apertando essa alavanca 60 vezes por minuto. Em dez minutos, ele estava apertando essas duzentas vezes por minuto. Obviamente, morreu de overdose. Tá certo? Exatamente isso acontece no cérebro de um jovem, uma criança, etc. Certo? Lembro dessa experiência do rato. Ok? Tudo bem. Qual a saúde? Qual o seu bem mais precioso? Um. E aí